E antes de começar esse vídeo eu tenho um recado muito importante pra você, sim você, você que quer ganhar o Playstation 5, você que quer se vestir bem, você mano que gosta de coisa boa, porque é o seguinte, a Nerdstore tá na promoção ModaFoca 2021, sim, e nessa promoção, além de camisetas a partir de R$19,90, o livro do Ozob voltou pra estoque com 30% de desconto, os demais livros, filhão, com 20%, utensílios de cozinha e decoração com até 50% de desconto, e a cada R$200 em compra, você ganha um cupom da sorte pra poder concorrer a um Playstation 5, é sério, e ó, o vencedor do Playstation 5 já sai esse mês, no dia 24, mano, então não dá mole, acessa agora o site da Nerdstore, nem que tá aí no topo da descrição, entra lá, escolhe seus produtos, já pensa no presente do amigo, já pensa em tudo que você quiser, eu já saí com carrinho cheio aqui, estou com números da sorte concorrendo, eu vou concorrer, você acha que não? Você acha que eu vou dar esse mole? Enfim, entra lá, prepara o seu carrinho, pega os seus números da sorte e torce, meu querido, porque a chance é boa, a promoção é incrível, os produtos são maravilhosos, olha essa camiseta, velho, sério, 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 na moral, tem muito produto maneiro, então acessa agora a Nerdstore e vai lá, encher o seu carrinho e concorrer, irmão, vai que a gente se tromba no Play 5 numa partidinha, né, não? Vambora, e agora bora pro vídeo que tá aí no topo. E aí, queridos, tudo bem com vocês? Aqui na Valor não é o Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje a gente vai jogar um jogo que chama The Last Stand Aftermath. Pra quem não sabe, essa semana eu decidi colocar um monte de jogo novo e também conteúdos que a gente gosta de se aprofundar, eu vi que tem uma galera que gosta de conhecer novos jogos, eu adoro produzir esse tipo de conteúdo e o jogo de hoje é um jogo muito bom, ele é realmente muito bom. Ele tá com uma demo gratuita, você pode baixar ele pra testar na Steam e ele é um roguelike de zumbi, sim, é um jogo roguelike, ou seja, todas as vezes que você joga, o mapa é diferente, as situações que você empreende são diferentes, você tem vários caminhos pra fazer. E além disso, é um jogo de zumbi e de exploração bem legal, bem intenso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Certo? Como uma demo, eu joguei a demo até o final e agora eu vou ter que fazer um new game, mas é bom que eu já consigo explicar a maior parte das mecânicas que eu já conheci no jogo, já estão disponíveis. Estou muito ansioso pro lançamento desse jogo, eu acho que é um jogo que vai dar pra jogar muito. A gente começa num tutorialzinho, dois dias antes, né, e aí nosso personagem aqui, isso aqui é mais o básico pra gente aprender a jogar. Resumidamente, nosso personagem, isso aqui é um tutorialzaço mesmo, assim, nosso personagem vai sair, a gente tem uma arma, a gente tem um facão, vai ter alguns inimiguinhos aqui, ele vai ensinar a gente a lutear um pouquinho. Resumidamente, eu não acho que tenha como sobreviver aqui não, eu pelo menos não cheguei nem perto de conseguir da primeira vez. Mas vamos lá, a gente tem que começar aqui, matando essa meia dúzia de zumbi lesco aqui. O jogo vocês podem ver que é nesse tipo de câmera, né. Aparentemente, né, sempre que você morre é um roguelike, então você vai morrer e vai voltar. Existe uma lore pra isso, ninguém revive, tá, que nem normalmente os roguelikes fazem. Nesse jogo, o nosso personagem, ele foi infectado por zumbis e ele decidiu, pelo acampamento dele, ir lá e fazer, tipo, uma última viagem pra conseguir recursos e tudo mais, tá ligado? Tipo, é uma ida suicida mesmo, digamos assim. Então essa é meio que a ideia do game, certo? Ela tá com uma glockzinha, como vocês podem ver, é bem forte, mas isso aqui é de fato o tutorial. Deixa eu ver se daqui eu consigo... Beleza? Hum, mano, não vale a pena não, hein, mano. A gente vai matar todos os zumbis, certo? Acabou minha munição e a gente precisa começar o gerador, o gerador tá aqui. A gente vai vir aqui e fazer isso? Isso aqui é bem padrãozera mesmo, eu não sei. Realmente não sei se tem como passar isso aqui. Talvez até dê, talvez dê pra se preparar um pouco melhor, porque aí vai abrir isso aqui e faz muito barulho, aí começa a vir uma horda gigante de zumbi, né. Não sei até onde o jogo quer que a gente jogue nisso aqui, não. Ah, se pra dar, hein, se dá pra avançar, hein, mano. É que eu acho que morrer realmente é uma parada meio que normal, talvez. Depois que a gente aprende a jogar, a parada... Ó, passei... Ai, tô sem stamina nenhuma. Você tem que saber, é... Ai, me matei junto. Tudo bem, isso aqui é difícil mesmo, isso aqui é pra gente sofrer um pouco. Talvez eu dê pra fazer, talvez eu jogue algumas vezes a demo pra tentar fazer essa parte aí. Mas ok, a gente morre e começa um novo começo, né. Então a morte não é o fim, o mundo fora da colônia é difícil, as pessoas vão morrer. Essa cela segura voluntários, membros da colônia que foram infectados e que escolheram fazer a última jornada deles através dos muros para o fim. Cada voluntário leva contigo um equipamento básico de acordo com o background dele, com a história dele. No futuro a gente vai ter mais voluntários pra escolher. Nesse aqui, no caso, a gente tem apenas um, já que é a demo, certo? A gente vai entrar aqui, a gente vai ver mais ou menos um pouco da estrutura do nosso lugar, certo? A gente vai falar com essa mina aqui. Ela, resumidamente, vai falar... Ah, você precisa falar com o doutor para entender. Porque a gente começa a entender algumas mecânicas do jogo. O jogo tem muitas mecânicas, inclusive crafting, tá? Vamos lá. Eu vou falar aqui com o doutor Stedman. Aí ele vai me falar que eu estou infectado e que eu preciso encontrar as vacinas e tudo mais, certo? Não tem muito segredo aqui. Adeus, doutor. E a gente vai pro nosso carro. Por exemplo, uma das mecânicas é a própria mecânica de ligar o carro. Você não pode ficar ligando o carro com o zumbi em cima de você, porque olha a demora que é, tá? Depois que você entra no carro, você precisa segurar o F, ó. Imagina uma ordem de zumbi batendo no seu carro nesse momento, né? Desespero. Mas enfim, aí saímos para a nossa última jornada. Vocês vão ver várias coisas agora que eu vou explicando as mecânicas que eu já aprendi. Eu não devo ir a demo até o final, não, porque é uma demo meio longa. Mas enfim, a gente começa aqui. Nosso carro para. Ah, você está sem gasolina. Eu vou matar aquele cara, porque ela chama o Buzzard. Aparentemente o Buzzard era para ser o mecânico, era para ter garantido que a gente tivesse combustível. E a gente não tenta. Então ele fala, ah, vai lá, tem uma safe zone e você pega o combustível por aí. Então a gente sai, resumidamente é isso. A gente vai enfrentar, bom, se é um roguelike, em teoria vão ser sempre situações e mapas novos, né? Não tem como saber até de fato a gente jogar. Mas a promessa é que sempre serão... Olha, moleque, achei um rifle de... Mano, caralho, isso aí é louco. Mas acho que eu não vou ter munição, né? Esse que é o problema. É, eu não vou ter munição. Mas beleza, mas já é diferente do que foi da minha primeira vez. Eu não tinha encontrado esse rifle por aqui, não. Bom, a gente vai procurar algumas coisas. Uma das coisas, por exemplo, é esse... O mapa tá igual, tá? O loot tá diferente. A gente vai entrar aqui e a gente vai, primeiro de tudo, a gente precisa conseguir... Ó, tem mecânica de lanterna, né? De crafting, de ficar furtivo e tudo mais. Essa aqui, na verdade, não tem muito segredo, não. Eu vou arregaçar esses bichos de bala mesmo. E aí você tem até mecânica de reload. Ó, que da hora. Precisa fazer o reload mais rápido, né? Precisa não errar. A última aqui eu vou matar no tapa mesmo. Beleza. Todo mundo morreu. Vou acender o fogo pra eu poder enxergar melhor aqui embaixo. E sim, bora. Ah, até a mecânica de arrombar. Se eu bato com a minha arma, eu quebro a minha arma, mas tiro duas barrinhas. Se eu chuto, eu tiro uma barrinha só e gasto mais estâmina. Tá vendo que eu tenho que fazer também a gestão da estâmina? Cara, é bem legal. Bastante mecânica bacana. Pegue o combustível. Ela coloca o galão de combustível nas costas. Agora o importante é a gente chegar até o nosso veículo e abastecer ele. Pra gente poder... Ai, essa partinha aqui dá uma bugada. Tem que ser esse degrau de baixo. A gente chega até o nosso veículo, certo? E a gente abastece ele por aqui. Ela vai colocar um de um, dois de um. A gente já tem o mínimo pra fazer a nossa viagem. A gente pode dar uma olhada no motor. Ele não precisa ser reparado. Lembrando, a gente tá infectado, né? Isso é uma mecânica bem legal desse jogo também. A gente vai vir aqui nessas bases da Herc. A Herc aparentemente desenvolveu... Não diria que é uma vacina, mas é uma maneira de conter o vírus, né? De se espalhar. E o que a gente consegue é que quando a gente coloca uma bateria, a gente sai com um antiviral. Esse antiviral, ele trava a infecção. Eu vou tentar pular isso aqui o mais rápido possível. Ok. Ele tá me explicando mais ou menos. Eu pulei errado. Fiz cagada. Beleza, fora. Ok. Então estamos aí agora equipadinhos com o antiviral. O que o antiviral faz é travar a evolução do vírus, tá? Eu não vou travar ele ainda. Eu explico a mecânica do antiviral pra vocês depois. Eu fiz praticamente a minha missão, mas é óbvio. Se você quiser dar aquela explorada como um bom roguelike. É uma parada que tem que lembrar é que o seu tempo é curto porque você está infectado. A gente tem um objetivo o qual estamos indo atrás, né? Ainda consegui. Não tinha nada ali. A gente também não pode ficar, tipo, queimando Stamina à toa, explorando. Então, tipo, tudo no game tem que ser muito bem dosado, sabe? Os zumbis individualmente são bem fáceis de lidar. Mas o problema é quando eles vêm em hordas. E vocês vão ver como as nossas escolhas vão influenciar isso, certo? Então, vou pegar o carro. Eu tenho 3 de 1. Por que 3 de 1? A gente vai ligar, né? Como vocês lembram, tem aquele processinho mais lento. E a gente escolhe o nosso próprio caminho. Bom, o nosso objetivo final, pelo menos nessa demo, é chegar na Herc Blockade, né? No Hemp's Capway. Mas, e a gente está com 3 combustível. Então, eu poderia... Eu estou aqui, eu poderia ir para o Compound. Eu uso um combustível, certo? Então, eu vou para o Compound. Ele vai ligar o carro agora. E é aquilo. Eu posso explorar agora o Compound. Às vezes tentar acumular gasolina. Às vezes armas melhores. Às vezes equipamentos. Às vezes munições. Enfim, o tanto de coisa que eu posso explorar aqui não vai estar limitado. Vai ser uma parada meio infinita, certo? Ou, como eu ainda tenho gasolina, 2 de 2. O mínimo que eu preciso é 2. Você está me tentando usar o modo Focus, que é legal. Eu posso simplesmente tacar o foda-se e ir embora. Certo? Que não é o que eu vou fazer no momento. A gente vai dar uma exploradinha aqui no Compound. Aqui tem os zumbizinhos crianças. Eles são muito fracos, mas correm e gritam. Tem aqui... Ó, tem mais gasolina aqui. Tem combustível. Eu vou tentar pegar. Deixa eu ver aqui que mais mecânicas talvez eu consiga mostrar. Porque como eu não peguei muito item, acho que não vai ter muita mecânica para eu mostrar aqui para vocês, não. Porque tem, por exemplo, uma mecânica de você jogar um tijolo, uma garrafa, fazer barulho e atrair os zumbis para algum lugar de acordo com o barulho, né? Eu estou indo furtivamente aqui porque eu queria evitar essa briga, se possível. Eu não tenho nada a ganhar dessa meia dúzia de zumbi meia boca aí, não. Então se por... Opa, me viram? Me escutaram. Vou ficar aqui no chão. Como vocês podem observar na minha barra de vida, ela está ficando roxa. Vocês estão vendo? Vou ter que matar isso aí, mas vou ter que matar no soco, porque senão eu vou me lascar. Vamos lá. Caralho, dei mais porrada no nada ali do que não sei o quê. Beleza, todos mortos. Eu posso lutear eles. Esse tinha pano. É importante porque existe uma mecânica de crafting no jogo, que eu falei para vocês. E aqui está o combustível que eu de fato queria. Além de tudo, eu achei uma faca de cozinha, porque as armas quebram, então é bom pegar. Vou pegar um magic kit. Deu bom, mano. Valeu a pena vir aqui. Aqui é um bom lugar para lutear. Da outra vez eu confesso que eu tinha ignorado esse lugar e não vou ignorar mais. Acho que aqui é o mínimo para você... Ih, caralho, o tamanho do zumbi vindo ali atrás. Tá, está me ensinando agora a mecânica. Ai, que saco. Foda de demo eu tenho que ficar repetindo essas coisas, né, mano? Deixa eu empurrar a cadeira. Beleza. Ah, você tem um rolamento, né? Você tem um dash como um bom roguelike. O caminho todo não está muito legal para mim, não. Vou fechar aqui. O que eu vou tentar fazer agora é ver se eu consigo craftar alguma coisa. Por enquanto, eu só tenho o rag. Eu precisaria de um segundo item para craftar. Eu ainda não conheço. Tem algumas coisas que você leva como experiência, então conhecimento. Essa barrinha amarela, essa barrinha azul, são barrinhas que, independente do seu personagem morrer ou não, você consegue levar elas para fora do mapa, para o seu próximo sobrevivente, sabe? Então, o jogo a princípio está meio fácil, tá ligado? Eu não tive muita dificuldade, principalmente se você usar bem a habilidade furtiva, porque aí você consegue ir batendo de zumbi em zumbi individualmente, aí não tem muita dificuldade. Mas as hordas, meu amigo, é desesperador. Porque o reloading da arma é lento pra caralho. E, por exemplo, aqui, ó. Está vendo aquele zumbi cabuloso ali? Ele é um daqueles que explodem, sabe? Olha, então. E a real é que eu não vou ter muito o que fazer aqui, não. Porque eu preciso dar um jeito de passar por eles. Vamos ver se eu consigo. Eu não tenho nem nada para distrair. Mano, tem um em cima do meu carro. Caralho, que pepino, que pepino. Eu estou um pouco ferrado. Eu estou bem equipado e eu vi que lá atrás tem mais um combustível. Na real, o melhor mesmo seria eu tentar, de alguma maneira, matar esses zumbis. Mas, cara, o que eu fizer aqui vai atrair a horda inteira para cima de mim. Então, eu tenho que pensar com calma, sabe? Eu tenho, tipo, seis balas no meu revólver. E recarregar é uma parada meio que eu não estou esperando. Beleza. Eu vou conseguir puxar um de cada vez, assim. Está suave. Aí, quando eles me agarram, eu consigo dar um breakzinho. Esse aqui é o que explode, se não me engano. Não, não é. Puta, nenhum dos dois explode? Eu não quero atirar, porque as crianças estão ali. Elas vão vir tudo por cima de mim. Pior que eu ainda peguei dois zumbis fortes para sair no soco, velho. Está foda. Deixa eu carregar um pouco da stamina e vamos tentar bater nesse maluco aqui. Filha da puta, mano. Não morre. Caralho, eu quebrei meu negócio nele e não morreu. Mas tudo bem. Vamos colocar mais combustível. Nice demais. Meu motor está ok. Minhas coisas estão aqui. Estão ok. Esse zumbi travou ali em cima. Eu vou aproveitar. O jogo está em demo, né, pessoal? Então é normal que tenha bugs. Eu vou aproveitar e vou recuar, porque eu acho que eu vi mais um galão de combustível aqui atrás. Por quê? Porque com isso eu posso evitar paradas, né? Não que seja muito o meu plano, para ser honesto. Mas é uma alternativa que eu tenho. Tendo combustível, eu não preciso... É disso que eu estava falando, ó. Minha vizinha, o criança cai meio fácil. Isso é bom. Beleza. Abastecer eu estou com quatro. É praticamente dois percursos. Até valeria a pena, talvez, eu continuar explorando mais. O lugar aqui está sendo bom de loot. Mas não está sendo muito fácil. Eu tenho bastante zumbi e tal. Então talvez eu prefira... Acho que eu preferir avançar um pouco mais para mostrar para vocês as alternativas do game. A gente tem, obviamente, objetos de cura, né? Que recuperam a nossa vida. A gente tem objetos que recuperam a nossa stamina. Eu tenho a opção de ir para a vizinhança, que tem duas caveirinhas. Ou para a clínica, que tem uma caveirinha só. Então eu vou para a clínica. Eu vou pelo caminho mais tranquilo. Não necessariamente depois daqui vai ser a melhor opção, né? Às vezes vale melhor a gente se planejar um pouco mais. Mas tudo bem, a gente está chegando na clínica. É isso. Vai ser interessante agora fazer esse caminho pelo médico. Pela última vez eu fiz o caminho inverso. Como vocês podem imaginar. Eu estou fazendo tudo novo para a gente ser surpreendido juntos aqui. Aquele ali é um dos que explodem. Aqui dentro eu já estou vendo combustível de longe. Por aqui a gente tem zumbis. Ali na frente a gente tem uma horda. Eu não tenho arma mil... Isso é o que eu queria ver. Mutações. Conforme você não controla o vírus, você perde barras de vida. Então eu perdi fixamente uma barra de vida agora. Mas eu consegui uma mutação. Ou seja, eu posso escolher uma mutação para mim. Eu posso ficar mais forte. Só que eu não posso perder a mão. Porque se eu chegar na última aqui eu morro. Então eu posso, por exemplo, melhorar o dano da minha mira. Ter mais efeito de cura. Ou o stench que ele equilibra o meu odor com o dos zumbis. E aí às vezes tem chance de eu ser mais stealth. Eu vou colocar Tana Vision. Eu vou melhorar, melhorar o meu ataque. Certo? E é isso. Agora que eu usei um. Agora eu vou poder usar para vocês verem o... Ah, isso aqui é outra mecânica legal para caramba. Está vendo isso aqui? Isso aqui é tipo um drop que tem pelo mapa. Você chega nele. Você gasta uma bateria. E você pode tanto pegar itens de cura. Como o Magic Kit Open Killers. Como você pode ativar esse beacon. E esses 100 pontos de tecnologia vão para a sua base. Para os seus próximos personagens terem mais tecnologia. E serem mais fortes. Eu vou pegar os itens. Porque a demo não deixa a gente... Tipo, até deixa a gente fazer aquilo. Para vocês verem como seriam os pontinhos. Mas não dá uso. Então foda-se. Eu vou usar aqui um dos Magic Kits. Para vocês verem. Então, 100 de vida. Eu aperto R. Fiz cagada. Nossa, fiz muita cagada. Eu não fazia ideia que eu ia travar. Caralho, o jogo trollou muito. Caralho, o jogo trollou muito, velho. Eu não fazia ideia que isso ia acontecer. Mas agora tudo bem. É porque quando eu coloquei use... O Magic Kit está sem animação. Todos tem uma animaçãozinha. Ela fica agachada. E o Magic Kit, ela levantou, velho. O Magic Kit, inclusive, não curou. Caralho, que insano. Deixa eu pegar a bandagem. A bandagem não tem animação. Está vendo? Ela fica escondidinha. Caralho. E aí a gente recupera um pouco da nossa vida. Certo? Eu vou rodar aqui a outra bandagem. Tem um combustível ali dentro. Que na verdade eu ainda não queria desistir dele. Então vamos continuar insistindo. E aí, reload. Agora imagina uma horda vindo atrás de você. Correndo e você tendo que fazer esse reload aqui, né? Nem com dano. Ah, para, mano. Para, cacete. Estou clicando na... Ah, da hora. Ó. Esse aqui é um zumbi lento, hein? Como é um zumbi lento e sozinho? Eu vou sentar o... Colar o brinco desta zumbi fila da puta. Beleza. Também equipadinho. Até eu preciso dar um jeito de chegar lá na outra ponta, né? Beleza. Eu estou consumindo bastante recursos mesmo. Porque a ideia não é que eu vá até o fim. Então está tranquilo. Mano, o jogo é muito bom, né, chat? Fala tu. Porra, é bom demais, velho. É bom demais. As mecânicas são boas. Ele é difícil, sabe? Vou abrir essa portinha. Já vou até fechar ela. Para a gente poder ter um pouquinho de liberdade aqui. Já que o que eu quero é o combustível que está aqui dentro. Beleza. Além de tudo, eu deixei uma comidinha de cachorro. E na fome, meu amigo. Não é comida de cachorro, não. Na fome é comida enlatada no meio de um apocalipse. Eita, porra. Mais uma transformação. Eu vou ganhar resiliência para ganhar um pouco mais de resistência. E agora eu vou usar a minha cura. Para vocês verem. Vocês estão vendo que a barrinha vai ficando roxa, né? Então, conforme a gente vai jogando... Puta, aqui eu não vou poder usar agora, não. Isso aqui agora eu vou abastecer o meu carro. E vou sair fora. Falou, otários! Beleza. Eu posso escolher. Posso ir para a grande vizinhança. Ou posso ir para o Supply Cache. Certo? Ambos vão me dar boas aberturas aqui de game. Na verdade, o Supply me dá um pouquinho mais. Mas, mesmo assim, eu vou para a grande vizinhança. Porque ela usa um combustível só, né? Então, talvez eu garanta já a minha próxima viagem. De novo. Podia ter explorado mais. Pegou mais item, mais combustível. Mas estou optando por avançar para mostrar para vocês a questão de variedade e amplitude de caminhos que a gente pode escolher, né? O que é bem legal também. Beleza. Chegamos aqui. Desce do carro, bebê. Ah, você está com a gente? Eu estou morrendo. Eu só estou checando. Eu estou ligeira. Não se preocupe. A gente tem novos voluntários. Qualquer coisa que você puder deixar é importante. Achou mais antiviral? Não, não achei. Ah, então vai na base da Herc. É isso aí. Tá. Então vamos aí. 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 Show. Poderia só ir embora, mas eu queria mostrar para vocês o efeito. Quando eu uso o meu remédio, quando eu uso a fórmula, fica amarelinho. Ou seja, a infecção para de se espalhar. Então, caralho. Então, uma das coisas que a gente meio que quer encontrar são bases da Herc para conseguir mais antiviral, para conseguir segurar o vírus. Certo? A gente tem duas de gasolina. Eu acho que não adianta muito vir para cá. Beleza, porque aqui eu vou usar um, mas aqui eu vou precisar de dois. Ah, o que também não é ruim. E aqui eu uso, venho dois e eu estou na safe house. Não, eu não quero ir na safe house. Ah, mas é que a safe house é literalmente uma safe house. Eu vou na safe house, sim. Vamos ver como que é essa safe house. Essa aí eu não tinha ido, não. Vamos ver se tem zumbis na safe house. É da hora. A arte do jogo é bonitinha. Tem bastante coisa ainda para finalizar, mas o jogo ainda não tem nem data de lançamento, pelo que eu vi. De qualquer maneira, tem bastante coisa já para fazer, o que é bem interessante. A pior é que na safe house tem zumbi para caçar. Ah, então. Foi engraçado. Foi aqui que acabou a minha última demo. Vamos fazer o teste? Foi aqui que acabou a minha última demo, guys. Mas não era nesse lugar exatamente. Não era nesse momento do jogo. Era bem perto do final, tá ligado? Eu estou furtivo? Os zumbis meio que não sabem de onde eu estou, tá ligado? Isso é da hora. Os zumbis são meio burros. Eu vou jogar com o zumbi é meio burro. Cara, eu estou sem arma miliço. Isso é um problema. Eu não sei se é por tempo. Eu tinha uma aqui, hein? Eu equipei ela. Eu não sei se a demo é por tempo ou por local. Aqui tem um zumbi com mochila. Isso é uma mecânica também interessante, porque afinal de contas, como vocês podem imaginar, esse zumbi lesco aqui tem loot. Tem o crafting. Uma coisa que eu consegui craftar na aula de uma vez foi um silenciador e me ajudou tanto, velho. Isso aqui que vocês estão vendo, às vezes, é quando você fica parado e segura o shift, ele mostra um modo foco e aí, tipo, ele mostra pontos de interesse e deixa a tela em slow motion, para você não precisar, tipo, decorar onde está o seu carro, tá ligado? Peguei mais um. Vamos ver se eu consigo. Quase morri. Calma. Mais um. Preciso matar esse cara aqui num tiro só e não vai dar. Aí, lascou. Facada na boca. Show. Peguei mais munição. Vamos carregar. E, de fato, a demo acabou aqui da última vez. O que diabos é isso? Ai, a demo acaba aqui mesmo. É para deixar o mistério. Bom, é isso. Tem como avançar mais pela demo, desde que não vá para esse lugar, talvez. Eu não sei se dá para chegar mais. Não sei. Mas deu para ter uma boa noção do jogo. Eu estou bem empolgado. Tem bastante conteúdo. Tem bastante coisa. É uma experiência legal de zumbi para quem gosta, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal para muito mais conteúdo e deixar um comentário bem fofinho. Eu aguardo. É isso, meus queridos. Tamo junto. Um beijo para vocês. Até a próxima. É nóis. E tchau.